Exatamente, viu Branquinha? A gente continua aqui mostrando a mobilização da vizinhança de pessoas que moram aqui na região e como nós mostramos agora há pouco, inclusive pessoas que vieram de outras cidades da região metropolitana para ajudar nas buscas neste momento. São pessoas que deixaram tudo para fazer, tudo que faziam no dia a dia, para poder aqui contribuir de certa forma, sensibilizados com o que aconteceu com essa criança de apenas 6 anos. Inclusive, eu estou aqui com o Roberto, o Roberto estava aqui até ontem, a gente se encontrou aqui e ele permaneceu no local até as 3 horas da manhã e quando foi hoje novamente por volta de 6, você voltou aqui no local e está até agora tentando ajudar nas buscas, né Roberto? Até agora, nós estamos dando o nosso melhor, né, para poder ajudar a família, né, sensibilizamos, moramos aqui perto e viemos aqui nessa busca, né, então o trabalho foi muito difícil, o local é muito difícil, mas a gente tem já uma experiência, né, como brigadista e estamos aqui até agora, né, nesse empenho, já que escureceu, né, já não dá para descer mais, mas eu creio que amanhã nós vamos estar de novo aqui, né, para continuar essa busca. É um trabalho exaustivo, né, porque vocês inclusive entraram em bocas de lobo, entraram em poças, né? Entramos, nós abriu aqui na rua, na rua que desceu a enxurrada, nós abrimos duas bocas de lobo, né, entramos para dentro e aqui embaixo, são duas ou três bocas de lobo, nós abriu também, deixamos aberta, né, entramos para ver se teria possibilidade, né, dela ter sugado, né, a boca de lobo e está engarranchada lá por dentro, né, mas é hipótese escartada. Roberto, inclusive, você é brigadista, mas tem uma profissão, né, deixou todos os seus afazeres, além da profissão de brigadista, mas deixou todos os seus outros afazeres sensibilizados com essa situação. Deixei, deixei, tinha serviço para fazer, mas não fui trabalhar hoje, vim para cá, né, desde ontem, né, e hoje vim cedo para cá de novo e deixei o meu trabalho, que eu estava fazendo, né, posso fazer segunda-feira e sentir que aqui é mais importante ajudar esse pai que está tão desesperado, né, Então, assim, eu senti a dor dele, né, eu tenho filhos também, como todos que vieram para ajudar. Inclusive, Branquinho, ontem nós mostramos essa área aqui, aqui estava um matagal tremendo, a gente mostrou aqui, inclusive o Santiago até entrou aqui na mata junto com os bombeiros, e agora o local está aqui mais limpo. Foi justamente o Roberto com outros parceiros, com outros voluntários, que fizeram essa limpeza justamente para facilitar a entrada e saída de vocês. Foi, foi, inchada com foice, inclusive eu estou com a foice até agora aqui, nós cortamos essa beirada todinha para ir limpando os matos que tem aqui na proximidade, aqui na entrada, nós varremos tudo, arrancamos tudo, né, cada buraquinho, nós entrou, nós tirou com a foice, com a inchada, com a mão, né, todo mundo ajudando, e até agora, assim, a gente não conseguiu encontrar, né, a garotinha, mas nós estamos empenhados e vamos continuar. Para as pessoas em casa entenderem a função de um brigadista, você neste momento aqui, qual que é o seu papel como brigadista? O meu papel como brigadista é ajudar a proteger os civis que estão ajudando, que estão trabalhando, né, orientando eles, talvez por não ter muita experiência, né, e a gente já tem experiência, descemos com corda, né, tudo bem organizado, a equipe, locais de muito difícil acesso, como aqui nessa parte aqui que tem uma erosão muito, muito funda, a cerca de uns 15 metros de profundidade, então a gente desceu com corda, né, para chegar até a margem do corgo, entendeu? De lá nós descemos para o corgo, então, assim, o brigadista, ele está pronto para trabalhar um foco de incêndio, né, para ajudar, e nós estamos aí para... Roberto, um detalhe chamou a atenção, você falou sobre cordas, a gente observou, desde quando a gente chegou aqui no local, de que a todo momento vocês estão se ajudando, né, vem chegando, inclusive, doações de cordas para os voluntários. Chegou, chegou, eu mesmo doei a minha, a minha está lá para baixo, né, tem 25 metros de corda que eu trouxe, e aí acho que comprou mais uns 20 metros, né, e eles desceram para lá mais uma vez, mais uma busca. Então, assim, a gente chega uma equipe, né, descansa um pouco, porque é muito cansativo, e aí desce outra equipe, inclusive a gente desceu umas 4, 5 vezes para poder... Você tem a noção de quantos quilômetros vocês desceram Rio Abaco? Nós descemos mais ou menos... Hoje mesmo eu andei 2 horas e meia com a equipe, nós eram 5 pessoas, nós andamos 2 horas e meia para baixo. E se linha reta daria o quê? Em linha reta poderia dar aí mais ou menos quase 10 quilômetros. Então, a gente até pode triplicar aí? Pode, bem provável. Minuciosamente, caçamos tudo, tudo, tudo. Daqui para lá não encontramos nada, 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 nada. Ok, Roberto, muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa, não só dele, porque ele está aqui juntamente com outros amigos, outros voluntários, né, para tentar ajudar aí no resgate da Samila. E aqui a gente mostra a movibilização. Vamos mostrar aqui, ô Santiago, só para a gente mostrar aqui, frisar. Nesse momento o pessoal está fazendo uma corrente de oração, né, está todo mundo aqui unido, uma corrente positiva, uma corrente em nome da Samila. As pessoas estão aqui nesse momento fazendo essa corrente de oração. Olha só, Douglas Fernandes está lá. Olha só, pessoal, pessoal, muita gente vindo de todo canto, né, várias pessoas sentindo aí, né, essa dor que essa família está passando, essa aflição. E aí, para quem não está agora, inclusive que já está caindo à noite, né, para quem não pode estar ali na mata, né, não pode estar ali seguindo a margem do rio, tentando ajudar de alguma forma, né, ajuda demais isso aí que a gente está vendo. O pessoal fazendo oração, o pessoal fazendo essa corrente positiva aí, pedindo a Deus, né, que essa menininha seja encontrada. O Douglas Fernandes mostrou para a gente também tanta gente que veio de tudo quanto é canto ali, a comunidade também se mobilizando. Um traz uma coisa ali para comer, o outro leva água, né, gente que traz ali corda, né, material de ferragista aí com corda, esse tipo de coisa, para ver se ajuda de alguma forma. Todo mundo aí unido, né, buscando aí e querendo, né, que essa família consiga encontrar essa menininha e tomar a Deus com vida. Douglas Fernandes, o clima por aí é esse, né? Em nome de Jesus, papai, eu profetizo, papai. Exatamente, viu, Branquinho, o clima aqui é muito tenso aqui, as pessoas agora nesse momento batem palmas aqui depois dessa corrente de oração e o semblante das pessoas aqui, é claro, aquele semblante de preocupação, de tristeza, inclusive a senhora se emocionou bastante aqui durante essa oração, né? Sim, a gente quer mãe. A gente se põe no lugar, uma criança indefesa, sem saber a resposta, o coração da mãe está aflito e eu peço a Deus, assim, que ela seja encontrada com vida, mas que tenha uma resposta, mesmo que não for com vida, para dar um conforto para a família, que Deus saiba de todas as coisas. Esse é o sentimento de todo mundo aqui nesse momento. Exatamente, e a gente só esforço aqui em ficar aqui, até que tenha um parecer, uma resposta seja dada. Eu estou observando, a senhora está com a inchada aqui também. A senhora ajudou aqui, de certa forma? Ajudou, me machuquei, me machuquei, ficou cortada lá no meio da mata, a gente procurou em tudo que foi canto, tudo que foi buraco e nada. A senhora deve ser mãe também. Sim, minha filha faz 10 anos amanhã, ela vem na reportagem, ela chorou muito. E eu, como mãe, me compadeço muito pelo sentimento dessa mãe, que ela deve estar sofrendo muito agora, neste momento. Inclusive, vocês nem têm noção de tanta energia que gastou durante todo o dia, né? Que eu vi pessoas sentando no chão, já exaustas. A gente está aqui desde ontem, do acontecido, sem comer, sem dormir. A gente está aqui sem energia, só mesmo com a luz das câmeras, e pão, que é doação, água que está sendo doada para a gente. E estamos aí se machucando, alguns foram tomar banho, colocar uma agasalha e retornar para a gente continuar nas buscas. Porque aqui o clima está um pouquinho ameno, mas lá na mata, neste momento, está esfriando, né? A temperatura cai. Sim, lá é muito frio, muito bicho, tem o risco de cobra, né? Cobra, tem cobra, escorpião, 20 meninos descendo para lá, o corpo de bombeiro soa para outro local, as mulheres, elas não podem entrar, eles orientam a gente, aí a gente fica aqui fora dando o auxílio necessário. Obrigado pela participação, viu? E essa é a dor, né? É o seu sentimento, Branquinho, das pessoas neste momento. E a cada semblante que a gente olha, que a gente observa, é idêntico ao dessa senhora. Um semblante de preocupação, um semblante de coração apertado, como se fosse parte da família da Samila. A gente se compadece, né, Douglas? Essa mulher disse muito bem. A gente acaba se colocando no lugar, né, dessa família. E assim, só da gente pensar no que eles estão passando, a dor é imensa, é inexplicável. Imagina eles que realmente estão passando por isso. E uma dor maior ainda é de não saber o que aconteceu, né? Porque não encontrou ela, então não se sabe o que aconteceu, se está viva, se não está, se está viva, como que ela está, né? Com fome, no escuro, à noite, né? Ou se não está também, a família quer uma resposta. E o que eu vejo aí também, muita gente, olha lá, com nenenzinho de braço, crianças pequenas, com certeza o pessoal da comunidade aí, né? Pessoal que se conhece, que via a Samila aí, quando ela ia para a escola, ou brincando aí com as outras crianças, uma menininha de apenas seis anos, inclusive linda. Olha só, a gente vê na imagem aí, na parte esquerda da foto, essa família está... é uma aflição terrível. Douglas, eu não sei, não sei se você levantou aí também, a Samila é filha única ou ela tem irmãos também? Olha, Branquinho, essa informação também eu vou apurar para você, eu trago daqui a pouquinho, porque tinha uma pessoa que ia conversar com a gente, que é justamente o rapaz que tinha encontrado a mochila da Samila. Ele encontrou perto de uma ponte, segundo ele, que fica a vários quilômetros daqui. Só que ele está muito sensibilizado e ele pediu para não aparecer aqui, mas o Roberto, inclusive, né, Roberto conhece ele, e ele contou detalhes de como ele encontrou essa mochila, porque faz parte do grupo que você também está tentando ajudar. Isso. É, o segundo que ele falou foi na pontezinha que tem aqui embaixo, né? Então ele olhou e ele viu alguma coisa mexendo aqui, ele até pensou que era ela, né? Mas aí quando ele chegou perto, que ele alcançou lá, ele viu que era a mochila, que ele pegou a mochila e fez uma varredura lá, mas não conseguiu encontrar ela. Mas a mochila encontrou. A mochila, a sandalinha, nós encontramos aqui em cima, né, ontem à noite. E é isso aí, estamos aqui, né, sensibilizado e, né, orando com fé, né, que nós vamos encontrar ela. E esse rapaz que encontrou essa mochila, o Branquinho, ele é um pedreiro que deixou todos os afazeres. Eu estou frisando bastante isso, porque as pessoas que estão aqui nesse momento deixaram a rotina de lado, deixaram o que tinha para fazer, preocupados com essa situação, e vieram aqui para poder tentar, pelo menos, de alguma forma ajudar e confortar o coração dessa família. Isso mesmo, a gente está nas buscas desde cedo, né, inclusive a gente estava na equipe do pessoal que localizou a mochila. Você estava junto, então? Isso, a gente estava junto, entendeu? Foi próximo à fazenda, né, agora a gente... Acabamos de chegar do local, né, onde foi encontrada a mochila. E a gente andou mais uns seis quilômetros após o local da mochila, mas não encontramos mais nada. Como é que foi aquele momento? Vocês estavam lá, vistoriando, e a onda estava fazendo com que a mochila se mexesse na água. Isso, o rapaz que encontrou a mochila, igual você já falou na reportagem, é um pedreiro, né, e ele estava mais à frente, localizou a mochila e chamou as outras equipes, né, para poder trazer aqui para o local. Naquele momento vocês tinham a imaginação que poderiam encontrar a criança? A criança, né, a gente já busca para encontrar a criança, né. Inclusive, um local lá muito, assim, cheio de mata, né, tem vários obstáculos, entendeu? Se a pessoa não tiver conhecimento um pouco de busca, é perigoso causar mais acidente, né. É onde eu recomendo para as pessoas que não têm experiência, às vezes as pessoas estão descendo, não têm experiência, é perigoso causar mais alguma tragédia, né. Inclusive, né, que a gente observou aqui várias pessoas, né, os bombeiros, inclusive pediram que as mulheres não desçam, que as pessoas que não têm habilidade também, que não façam buscas, como você disse, porque é muito perigoso. Só que existem aqueles, curiosos, infelizmente, que vêm para fazer um registro, para ganhar seguidores nas redes sociais. Isso é muito triste, diante desse sofrimento que a família vem passando. É, mas por outro lado, Douglas, o que a gente vê na maioria das vezes aí, graças a Deus, é em um momento como esse, que a gente vê, né, e reconhece o valor da nossa gente. Gente de todo canto, né, o rapaz lá mesmo, acabei de ficar sabendo aqui, que estava lá, que encontrou a mochila, é um pedreiro, talvez nunca mexeu com a busca, alguma coisa assim, né, na vida dele, mas está aí. E é aí que a gente vê o valor do nosso povo, cada um ajudando, se mobilizando como pode, para tentar, né, encontrar essa garotinha. Douglas, qualquer novidade, pode chamar a gente aqui, que a gente linka direto com você. Inclusive, daqui a pouco, nós vamos mostrar para vocês aqui, como é que, com detalhes, como é que foram essas buscas até agora. E aí, Obrigado.